Tô aqui num restaurante do aeroporto que é lá. Não, vou fingir agora. É um croissant misto, mas um suco de laranja. E agora vou comer alguma coisa aqui, tá ligado? O voo ainda é 10h50. São 8h30. Tem chão ainda. Chegou o meu café da manhã, uma hermosa ideia. Então, como o voo hoje vai ser 10h50, tá ligado? Não sei se dá pra vocês enxergar ali, ó. Mas acho que não. Então vou esperar aqui dar uma injetada aqui agora nos vídeos, meu irmão. Pra ver se passa o tempo, mano. Porque agora são 9h10, hein, mano. Tem mais uma hora e meia pra colar no bagulho. Acabei de ver o igão passando ali, mano. Já já vou trocar uma ideia, coisa ali. Que tipo de pessoas editam vídeo no aeroporto, velho. Então agora vou fazer aqui um check-in da Gol aqui pra nós partir lá, galera. Rapidão aqui o bagulho, mano. Agora vou ficar bobeando aqui até dar o horário, tá ligado? Um notebook aqui, mano. Não sei se a maioria sabe, hein, mas fui roubado esses dias aí, mano. Levaram meu iPhone, mano. Tem alguma participação ou não? Não sei de nós, né. Eu tava andando eu e minha namorada perto da casa dela, mesmo. Aí parou um carro, assim, pediu informação pra nós. E nós fomos até a janela da porta do carro, assim. E o cara já saiu com a arma apontando pra nós, velho. Ele mandou encostar, assim, né, mano. Eu nem vi se era arma de brinquedo ou não. Eu também não vou duvidar lá, né. Na roupa de pistola. Ele foi pegando o celular do meu bolso. Pegou a bolsa da minha namorada ali. Mas sorte que não levou a bolsa dela. Só levou o meu celular, velho. Ganhou 3 milzão ali, né, mano. Eu não assumo esse BO. Mas eu fiz os bloqueios, tudo. Só não deu pra localizar, porque tava desligado. Mas já era, mano. Perdi o iPhone. Opa, beleza? Beleza. Bom, campando aí? Campando, mano. Falou, irmão. Mas então, eu tava falando, galera. Eu nem reagir, assim, tá ligado? A vida é tudo, né, mano. Não vai ficar reagindo no bagulho. Só eu te amasso, parceiro. Aí você toma um tiro aí por causa de um celular. É um celular simples também, né, mano. Mas não vale a pena fazer qualquer coisa, assim, riscando a vida, assim, tá ligado? Mas tô bem aí, graças a Deus. Só por Deus, irmão. Bora parcelar outro celular aí 70 vezes, que tá tudo certo, mesmo. Eu fui assaltado perto da casa dela mesmo, mano. Fui lá em São José dos Pinhais, tá ligado? É que na rua da casa dela, assim, é tudo escuro lá, mano. Então os cara aproveitou, velho. Ô, moça, que horas são aí, por favor? 10 e 20. Obrigado. De nada. E agora não tem celular nem pra ver hora, rapaz. Pra não ficar perguntando pros outros. Caralho. Vou agilizar aqui pra nós decolar. Decolar com o gol. Aí, galera, hoje nós vamos voar de gol, meu. Se liga no tamanho da aeronave. Da hora. Foda que quanto maior, mais gente fica mais pesado. E mais fácil de cair no bagulho. Bora lá. Bom dia. Bom dia. Espera aí, o Igor. Tá se cortando, seu primeiro? Então. Coloque sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Para afibelar seu cinto de segurança, una as pontas. Por favor, leia o cartão com encontrona para flutuação. Obrigado por voar, por favor. Chegamos aqui, galera. Vamos desembarcar. Espera. Gão ali. Gão ali. Caralho. Você dormiu tudo, mano. Você não dormiu não? Pouquinho. Tô toda hora ligando o radinho para adornar a gente. Deixa daí. Aparece uma mosca na frente do avião. Tem que avisar. Vamos desembarcar aqui em Brasília. Tô aqui com o igão aqui, meu irmão. O bagulho é doido. O bicho não consegue dormir no avião. Dormiu a viagem toda, mano. Não vi nada. Foda, velho. O Zai é hardcore, né, mano? Então, hoje nós estamos para um evento que vai ter aqui em Brasília. É um evento de gamer, não é? Sei, não é, mano? É, vai ter mais uns bagulho de gamer, tá ligado? É. Porque eu acho que conhecido aí que vocês conhecem mais é o igão, o caracol. Mano. Vai estar lá. O Zóio, que é bombadaço, moleque. Ah, Zóio. Para, você é o moleque mais conhecido aí. Vai ter uma interação com a galera lá no palco. Isso é da hora. Como é que vai ser, meu irmão? Essa é a primeira vez que tô vindo aqui em Brasília, tá ligado? E eu não sei nem quem tá esperando nós para ir até o hotel, até o evento. É o que isso aí? É o que é isso aí? É o que é isso aí? Olha a revista. Assista digital. Aí você trabalha com o qual desses cartãozinhos que você ganha um brinde visualmente. Você só deixa uma contribuição para nos ajudar na nossa faculdade. Você tem que deixar hoje? Uhum. E hoje tô duro. Pode ser qualquer valor. Cinco centavos. Melhor não deixar nada, né? Se for, vai deixar bom. Isso aí é uma coisa mais importante, caralho. Quem quer ver essa revista hoje em dia, caralho. O bagulho tá tudo na internet. Aqui uns 15 minutos, mas tá lá no evento, galera. Brasil. Então, galera, tamo aqui no camarim aqui, tá ali. Lá com umas três horas, a gente vai pro palco. As galera aqui, a turma lá. Olha essa ideia, mano. Beleza, claro que eu lembro, cara. Quem é você, lembro? Fala aí, mano. Ó quem tá aqui, ó. Um bagulho é doido. Beleza, mano. As ideia. Aí eu não ia ter te falado, mano, pra tu mandar umas imagens pra me usar a tua na beira. Cara, eu tenho imitação. Uma imitação. A galera curteu. Aquele bagulho que eu tirei de um chaveiro, tá ligado? Valeu. Mano, eu rido. Pô, mas eu fui igualzinho, mano. O povo fala que eu tenho a boca de coração. E desenhei assim, de... Por que que a galera fala que minha boca parece um coração, mano? Mas vai aprontar aqui hoje, mano. Não sei. Tem que não inventar a vida, ou usar ele para e inventar algo barato lá pra galera. Agora a gente já tá indo pro palco ali, galera. Tá ligado? Olha, vamos descer pela escada aqui e sair, né? Vamos chamar a nós lá, hein? Viu? Nossa, galera. A galera hard bolha aí, mano. Abraão! Vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem ouvindo aqui, velho. A setinha tá igual, hein, velho? Qual foi a reação quando você conheceu o filme que você jogou na primeira vez? Assim, foi uma emoção do caralho, porque eu sou fanzão dele, né, mano? E ele me recebeu muito bem, assim, na humildade, né? Como ele recebe todos, assim, né? Adicone, mano! A sarrada lentária, vai lá! Caralho! Dá uma sarrada! Uuuu! Oi! Vai esse! Valeu! Tá querendo gravar o desafio agora? Manda aí, mano! Ele quer que eu vá lá pegar aquele bastão de cola quente e dê em você com o bastão de cola quente. Pra que, meu Deus? Bem, no três, então, beleza? Um, dois, três! Aê, Zó! É justo, eu acho justo, Zó! É louco, hein? Vê se ficou! Isso te fez feliz? Cadê o menino? Você tá feliz agora? Tá tudo certo? É isso? É só pra ver se ele é radical, né? Não, 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 não. Não, não, não. É só pra ver se ele é radical. Não, não. É só pra ver se ele é radical. Não, não. Não, não, não. Eu não tenho esse trabalho agora, né? É só pra ver que ele é natural. É uma foto sua, mano. Vou pegar até outros lá no futuro. Tchau, tchau.